Os Estados Unidos têm medidas protecionistas hoje, 25%. Automóvel elétrico, até aqui, 100% de imposto. Ah, 25% de imposto, e assim vai. Então, tem o protecionismo comercial, tem a compra do governo, tem o subsídio. E se alguém acha que a eventual eleição do Trump, isso muda, não muda, absolutamente nada, e ele já avisou, inclusive. Na verdade, em muitos aspectos, ele faz um discurso até mais protecionista do que os próprios democratas. Fernando, o programa dele diz o seguinte, em termos de tarifa de importação, para todos os produtos importados americanos, 10% de imposto na entrada. E depois nós vamos ver qual que vai ter mais. E o Trump, dessa vez, não é um cara que vai entrar para descobrir a máquina. Ele já conhece, já está montando a equipe e vai entrar pisando no acelerador. Então, ele diz que vai ser 10% para todos os produtos. Pode ser que não seja tudo, espero que não seja. Porque o que está acontecendo no mundo? Pela primeira vez, o comércio mundial está crescendo abaixo do PIB mundial, que não cresce muito. Então, tem uma perda global em termos de eficiência, competitividade. Só que o sul global, o comércio está crescendo mais sul-sul do que norte-norte, porque aqui está muito mais. Nós temos que fazer mais parceria com a América Latina, com a Ásia, com a África. Nós temos que buscar mais alternativas de comércio, porque a barreira tarifária e não tarifária que está se erguendo nos países da União Europeia e dos Estados Unidos são muito fortes e são muito difíceis de você superar. Então, não tem como a gente ter indústria, a gente fazer inovação, a gente fazer a transição ambiental sem um banco público como o BNDES. Ele está no coração da estratégia de desenvolvimento do Brasil. E o mundo inteiro sabe disso e está buscando essa parceria. E nós estamos buscando construir... E nós temos relação com o mercado de capitais do Brasil. As duas maiores operações de infraestrutura do Brasil e debêntures incentivadas foram lançadas no mercado de capitais, foi o BNDES que estruturou. A única reclamação que tem no mercado é o seguinte, o BNDES estruturava, distribuía e não cobrava o FIC, a remuneração pelos serviços. Acabou isso. Eu vou buscar dinheiro no mercado. Onde que eu vou buscar se eu não tenho tesouro? Nós aumentamos em 50% o pagamento de dividendos ao Tesouro Nacional esse ano. Nós estamos ajudando no superávit. Nós estamos cumprindo 15 bi que nós demos para o Tesouro Nacional de dividendos. Resultado do banco. Então, o banco é o maior contribuinte do Tesouro Nacional. É o contrário do que as pessoas dêem. Eu quero que o Tesouro desmame do BNDES, não o BNDES mamar no Tesouro. Porque a gente paga IOF, os bancos do mundo não pagam nas operações. A gente paga dividendos, que a maioria dos bancos públicos não pagam. A gente tem antecipação do pagamento dos subsídios do passado, que eram 23 bilho o ano passado, não conseguimos parcelar em oito vezes. Então, o BNDES faz um esforço muito grande. Só que o presidente Lula falou, não, eu quero o banco de desenvolvimento, eu não quero matar o banco. Então, o banco está se fortalecendo. E nós aprovamos o último comentário. Foi muito importante, queria agradecer a Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, Tulira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e a todos os senadores e deputados que se envolveram, o Guimarães, o Omar Aziz, que foi relator na Câmara do Senado, nós conseguimos aprovar a LCD, Letra de Crédito para o Desenvolvimento. Porque, você sabe, o agro tem uma letra de crédito incentivada, o imobiliário tem uma letra de crédito e a indústria nunca teve. É uma coisa absurda. Então, conseguimos 10 bilhões de reais, nós vamos no mercado, captar, vamos dar isenção. E como é BNDES, é um título muito sólido, vai ter uma demanda espetacular. Com isso, nós vamos o quê? Financiar a indústria. E o dinheiro vai chegar lá na ponta. Então, nós estamos criando alternativas de financiamento, exatamente para não depender do FAT, que é o grosso do financiamento, é o fundo. Porque qual foi a granada no bolso do BNDES, que o governo anterior deixou? É usar o FAT para financiar a Previdência. Então, o BNDES vai perder a partir de 2026. Nós estamos lutando para o Tesouro reembolsar o BNDES, mas nós estamos criando alternativas e buscando todas essas formas. Captação internacional, emissão de títulos internacionais, como o Fundo Clima. Esse ano, nós vamos trazer uns 5, 6 bilhões de dólares de financiamentos de investimento. Fundo Amazônia, que nós temos o mover agora para a indústria automotiva, nós vamos administrar. O FUSTE para levar a banda alaga para a periferia, para as escolas públicas, é o BNDES, que administra. Então, nós temos vários novos fundos, captação a mercado, empréstimos internacionais, para não pressionar o Tesouro. Só para não perder um pedaço da fala. Isso que é aliado da Haddad, fala a verdade. Parabéns. Defende e contribui e ajuda. Acho que falavam que o senhor queria o lugar dele, mas acho que não, então. Eu quero continuar vendendo essa ali no meu lugar. O senhor não quer o pior emprego do mundo, né? O pessoal faz assim, olha, não, é Haddad, não sei e tal. Pode ser o mercadante, vivo o Haddad, deixa ele lá, ele quer. Eu ajudo ele até nisso. Ah, então o senhor gosta até desse papelzinho assim de espantalho. É, não. O senhor usa toda hora. É. Cada hora que tem, Banco Central, não sei o quê, o mercadante pode ser, mas não, fica com o Galipo, que está ótimo. E como o senhor não quer sair do BNDES, Exatamente, estou adorando os meus críticos. Ministro, no nosso primeiro reconversa, nós falávamos da necessidade de impedir que o BNDES concorreu com o mercado de capitais como uma alternativa de captação barata de recursos vertidos ao desenvolvimento do país. Porque, de fato, o BNDES concorreu com o mercado de capitais e, de certa forma, foi determinante para que o mercado de capitais, a Bolsa de Valores, desse voos de galinha durante muitos anos no Brasil. Mas agora o senhor está dizendo que o BNDES pratica taxas de juros de mercado. No entanto, o mercado de capitais não está aquecido no Brasil. Eu imagino quais sejam as razões, mas queria ouvir do senhor. O que significa que as empresas não estão indo ao mercado de capitais, não estão ofertando ações ao público anônimo para se financiar. E, ao mesmo tempo, elas se deparam nos bancos com taxas de juros que são muito elevadas em razão do fato da taxa básica de juros estar muito alta. E essa seria uma disputa entre economistas e entre políticos e economistas no Brasil hoje. Por que, a despeito do BNDES não concorrer com o mercado de capitais, o mercado de capitais no Brasil, neste momento, não avança? Nós temos, acho que, um problema global. É difícil compreender, mas é um problema estrutural. A dívida pública global hoje é maior que o PIB. E, na economia, você tem as chamadas bolhas financeiras. Em algum momento, estoura no sistema uma perda de valor, porque os papéis vão se valorizando em uma velocidade que a produção não acompanha. Em alguma forma, o mercado exige esse ajuste. A primeira grande crise foi ali o subprime, em 2008. O mercado internacional parou. A Bolsa desabou. E empresas que estavam com dívida em dólar, etc., quebraram. Então, naquele momento, qual foi a resposta do governo Lula? BNDES tem que ocupar o espaço que o mercado não consegue ter crédito hoje. Então, teve um crescimento muito forte. O BNDES chegou a ser 4% do PIB. Hoje, ele é um. Ele é um quarto do que era naquele momento. Naquele momento, o BNDES ocupou o espaço do mercado. O mercado estava fragilizado, sem capacidade operacional, mas ele ocupou. Eu acho que, passada a crise, o BNDES tinha que refluir um pouco para o mercado de capitais se fortalecer. Isso não aconteceu. E aí, o que foi feito também é o seguinte. Desmonto do BNDES. Então, exigiram devolver 640 bilhões de reais antecipadamente. Imagina, o BNDES emprestou a TJLP. Agora, ele só pode emprestar a TLP, que é uma taxa mais cara. Aí, ele tem que antecipar para o Tesouro o recurso. E o que ele vai receber da empresa é aquela taxa de juros de antes. O banco para... Sangra o banco. Em 2022, o Caixa Livre, que o Xandão chegou lá todo alegre e tal, era 99 bilhões de reais. 92 bilhões de reais. Quando nós chegamos, era 16. Em um ano. Então, nós demos uma virada. Agora, essa virada... Onde que o BNDES, por exemplo, ocupou um espaço maior no mercado de capitais no ano passado? As americanas. Gerou uma crise de confiança gigantesca. Foi uma fraude de 28 bilhões de reais. 500 fundos perderam dinheiro. Os bancos perderam ali... Três bancos, acho que perderam 12 bilhões de reais. O BNDES tinha um bi nas americanas. Mas como é um banco prudente, público, tinha carta de fiança. Começou a crise, nós cobramos... 24 horas cobramos dos bancos. Dois bancos privados tiveram que honrar e honraram. E depois foram para receber. Uma parte disso foi pago. Outra parte, os fundos perderam. E o mercado parou. Então, na hora que parou, quem é que fez a política anticíclica? Nós lançamos as duas maiores operações de infraestrutura da história e o BNDES que estruturou. E aí deu segurança para o mercado voltar a ser parceiro. Nós estamos fazendo uma operação muito grande. Em breve vai ser publicizada, por exemplo, com o Banco Itaú. Uma operação de 10 bilhões de reais de investimento. Vai ser a maior operação de infraestrutura. Então, o BNDES é parceiro dos bancos privados em organizar, em distribuir, em viabilizar a operação. E ganhamos vários prêmios internacionais pela sofisticação dos instrumentos financeiros. Então, hoje, eu acho que esse ruído está muito pequeno. Hoje eu faço parte da FEBRABAN. 55 anos que tem FEBRABAN, a BNDES nunca participou. E eu estou pensando, viu, Luiz? Vê se você preside aquele negócio. Já que é o BNDES, hein, Xandão? Ou então põe o Xandão. Xandão já está. O Xandão é da Diretor e eu sou do Conselho. Ah, o Xandão já está. Mas você sabe que antes de eu entrar, eles mudaram o estatuto da FEBRABAN. Eles puseram uma cláusula que diz assim. Todos os membros da FEBRABAN são... É vedada, fazem crítica à FEBRABAN. Se fizer, é expulso. Eu disse que era cláusula mercadântica. Eu não podia falar mais mal. Mas o ambiente é muito bom, porque você discute, você pensa junto. Então, quebrou esse gelo. Criou uma relação, acho que, muito construtiva. O Isaac, eu acho que é um grande gestor. O presidente hoje do Conselho, o Trabuco, que é uma pessoa muito sensível, que eu acho que pensa grande. Então, nós estamos criando um ambiente de diálogo. E eu acho que há uma compreensão, que é indispensável o papel do Banco do Banco do Banco do Banco do Banco do Banco. Quem é que dá crédito 35 anos no Brasil? Ninguém, só o BNDES. Quem é que entra nesse... Por exemplo, quem é que entrou na Embraer nos momentos difíceis? A Embraer. Porque a Embraer é a Embraer, né? Hoje é a Embraer porque é por causa do BNDES. Porque nas horas difíceis, quem bancou foi o BNDES. Esse ano, nós vamos bater recorde de aviões, eu não posso dizer ainda que. Logo, logo vão ser anunciadas novas vendas espetaculares do BNDES. Quem vai financiar? BNDES. Então, o BNDES... Papel e celulose. O Brasil tem a maior empresa do mundo. E o setor que nós estamos extremamente competindo. Não existia. Na época que apareceu plantar eucalipto no Brasil para fazer papel e celulose, o mercado foi um negócio de floresta, plantar esse negócio é risco, eu não vou entrar. Quem é que financiou? Foi o BNDES. Então, quem é que entrou em energia solar e óleo? Foi o BNDES. Quem é que financiou em energia do elétrico? Foi o BNDES. Então, o BNDES tem um papel, por ser um banco público, de ousar. Ele é o capital paciente. Ele não quer retorno rápido. Você pensa o quê? Pega o salário dos diretores de banco e compara com o BNDES. É uma brincadeira. O salário dos funcionários são bem pagos, olhando para o setor público, não para o setor privado, não. Em termos de relação de faturamento e resultado, e folha de pagamento, é a melhor relação de todos os bancos do Brasil. Então, é um corpo de funcionários altamente competente, dedicado, é um centro de excelência do Estado brasileiro, e hoje é um suporte ao mercado de capitais. Nas horas difíceis, o BNDES, agora mesmo, a hora que a Selic fez assim, para o mercado. Quem é que continua entregando? O BNDES? Então, agora está acalmando. Eu acho que as coisas voltam e nós estamos desenhando. Agora, precisamos fazer o mercado de capitais voltar para fazer IPO, porque é o capital mais barato para a imprensa financiar. Não tem como o capitalismo se desenvolver se não tiver um financiamento barato que é emitir a ação na bolsa. Então, nós somos totalmente pró-mercado de capitais. Somos aliados, somos parceiros, mas nós fazemos o que eles não fazem. Quando você precisar de um bom banco, você tem vários. Vai lá e pega, faz e tal. O que eles não resolveram, o BNDES resolve.